Alô amigos e amigas do YouTube, vamos iniciar um tutorial desenhando uma morsa no programa NX da Siemens. Vamos fazer o passo a passo com todos os desenhos das peças detalhados e a montagem final. O arquivo em PDF com as dimensões você encontra no meu canal, é só você entrar lá e baixar. Se você gostar deste tutorial, compartilhe, dê um joinha, dê um like, nos ajude a melhorar cada vez mais. A sua escolha, a sua opinião é muito importante, nos ajude a fazer cada vez mais melhores tutoriais. Nós vamos iniciar desenhando a peça base, o desenho PDF está aqui, nós vamos fazer este contorno e vamos começar. Nós estamos na tela de abertura do NX, nós vamos começar um arquivo novo, vamos clicar em novo. Está selecionado o modelo, vamos fazer um modelo, uma peça. A unidade está milímetro, nós vamos colocar o nome aqui, alterar, base. Vamos escolher aonde vai salvar, eu tenho uma pasta aqui, morsa NX. Já está selecionada, vou dar OK e vou dar OK na janela aqui novamente. Ele vai abrir a tela de desenho do NX. Eu vou começar um rascunho. Vou selecionar este plano e OK. Ele já coloca o plano na tela para a gente trabalhar, nós vamos começar desenhando. Eu vou pegar aqui o comando linha perfil Z, vou dar um clique, vou vir para a tela, vou começar no início, na origem do rascunho, vou dar um clique. Ele começa a desenhar linha, ele mostra a linha para mim. Se eu ficar na horizontal, ele mostra uma linha de referência na frente, tracejada. Está mostrando o comprimento e o ângulo. O ângulo está zero, então está horizontal. Então eu vou aproximar da medida que eu quero. É um 4x4, aqui está bom, vou dar um clique. Vou subir. Está 90 graus, aqui é 16 mais ou menos, vou dar um clique. Se eu desenhar neste sentido que eu estou desenhando, sentido anti-horário, as cotas que ele coloca temporárias, fica para fora do desenho. Se eu desenhar sentido horário, essas cotas vão para dentro do desenho. Então dependendo do modo como você faz o desenho, as cotas vão ficar de um lado ou de outro. É preferível desenhar no sentido anti-horário, as cotas ficam para fora, é mais fácil trabalhar depois. Vou continuar o meu desenho, vou vir até aqui, dar um clique, está 180, está reto. Vou subir, está 90, aqui está bom. Vou dar um clique, vou para a esquerda, está 180. E vou fazer um ângulo aqui, alinhando com o ponto de origem do rascunho. Vou dar um clique aqui. Vou vir no início, na origem, dar um clique. Vou sair para fora e dar dois cliques com o botão do meio do mouse, com o rolete, para encerrar o comando. Está feito o nosso perfil inicial. Vou clicar aqui para ajustar na tela. E vou dimensionar. Vou pegar dimensão. Ele vai abrir uma janela, pedindo para eu selecionar as linhas. O método de medida está indeferido. Então ele vai cotar qualquer coisa que eu pegar. Pode ser ângulo, pode ser círculo, vertical, horizontal. Só vou mover um pouquinho a janela para cá. Vou começar a cotar. Vou dar um clique nesta linha. Vou dar um clique nesta outra linha. Sair daqui para baixo, dar um clique. Aqui vai ser um 4,4. Dar Enter. Então ele tira a cota que estava lá, temporária, e coloca a cota definitiva. Vamos dar um clique nesta linha. Vamos dar um clique nesta linha. Vamos vir aqui para o lado. Dar um clique. E vamos entrar com 16. E dar Enter. Vou dar um clique nesta linha. Vou dar um clique nesta outra linha. Vou vir para o lado. Dar um clique. E entrar com 52 de acordo com o nosso PDF. E dar Enter. Vou vir neste canto. Dar um clique. Vou vir nesta linha. Dar outro clique. Subir. Aqui é 10. Dar Enter. Vou dar um clique neste canto. Vou dar um clique neste canto. Sair para o lado. Dar um clique. Aqui é 14. Dar Enter. Vou dar um clique neste canto. Vou dar um clique neste canto. Sair para cima. Dar um clique. Aqui é 16. Dar Enter. E vamos fechar a caixa. Então está restringido o nosso desenho. Ele muda até de cor. Ficou um verde escuro. Vamos salvar até o momento. Eu vou mudar aqui. A visualização aqui. Orientar a vista. Dar um clique aqui. E vou colocar aqui. Trimétrico. Dar um clique. Eu vou fazer agora a extrusão. Do nosso corpo. Vou pegar aqui. Extrusar. Dar um clique. Vou vir aqui. Iniciar. Aonde que inicia. Eu vou escolher simétrico. O valor simétrico. Aqui é 64. O total. Então a distância. Aqui eu vou entrar com metade. 32. Que ele vai colocar para cada lado. Que vai totalizar 64. Então vou dar aplicar. E cancelar aqui. Que ele já fez o comando. Está feito o nosso perfil inicial. Vamos salvar. Vamos desenhar a parte de trás. Da peça base. Vamos vir aqui no PDF. Nós vamos desenhar este contorno. E depois fazer o furo com rosca. O contorno tem o comprimento de 22. Vamos voltar para o NX. Eu vou vir em rascunho. Dar um clique. Vou vir na face. Dar um clique. Vou vir aqui. Dar ok. Criar rascunho. Ele já alinha. A face para a gente. Vamos dar aqui um ajustar. Vamos afastar um pouco. Com o rolete do mouse. Eu vou pegar círculo. Dar um clique. Vou pegar o meio da peça aqui. Dar um clique. Ir até aqui em cima. Apareceu o ponto ali. Destacou. Vou dar um clique. Se ele aparecer. O pique rápido. Eu vou dar um clique no ponto. Ponto inicial. E ok. Eu vou pegar agora. Linha perfil Z. Vou dar um clique. E começar a desenhar o meu contorno. Vou vir em cima do círculo. Dar um clique. E aqui. Ponto na curva. Vou sair. Clicar aqui embaixo. Na linha. Para o lado. Vou dar outro clique. Vou vir aqui em cima. Espera um pouquinho em cima da linha do círculo. Para ele aparecer lá. O ponto. Cliquei. Eu quero o ponto na curva. Dou um clique. Ok. Dois cliques com o rolete do mouse. Vamos cortar o excesso. Vou pegar aqui a parar rápido. Dar um clique. Vou clicar aqui. E selecionar o círculo. E fechar. Vou dimensionar. Pegar dimensão rápida. Dar um clique. Está indeferido. Eu vou clicar aqui no círculo. Sair para fora. Aqui o raio é 16. Dar Enter. Eu vou clicar aqui no ângulo. E vou clicar neste outro ângulo. E vou entrar com a cota. Vamos ver a dimensão no PDF. É 26 para cada lado. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar duas vezes aqui. Para abrir a caixa novamente. E 52 graus. Dar Enter. Ele está restringido já. Porque a gente pegou o meio do arco aqui. Já está restringido. Mudou de cor. É só fechar a dimensão. E concluir o rascunho. Vamos voltar aqui para o isométrico. Dar um clique aqui. E pegar aqui. Trimétrico. Eu vou fazer a extrusão. Vou dar um clique no... No rascunho para ele pegar a extrusão. Vou inverter o sentido. Dar um clique aqui. O booleano aqui. Eu vou dar um clique aqui no indeferido. E vou clicar em unir. Para juntar estas duas peças. O valor é 22. Vou entrar com 22. E vou dar OK. Então está feita a nossa parte traseira. Vamos salvar. Vamos fazer o furo com rosca nesta face. Eu vou pegar aqui furo. Dar um clique. Ele pede para mim especificar um ponto. Vou vir aqui na face. No arco. Ele mostra para mim o centro. Eu vou clicar no centro aqui. E centro do arco. Dar um clique. Então o tipo de furo aqui. Está selecionado. Furo rosqueado. Ok. O tamanho M16 por 2. Está ok. Comprimento é 22. Já está. Sentido é direito. A cota que o valor profundidade é 22. Seria a parte da rosca. Vamos abaixar aqui um pouco. Vamos rolar. Eu vou colocar um chanfro no início. Já está definido o tamanho. E vou dar aplicar. E cancelar a janela do furo. Então está feito o nosso furo aqui com rosca. Ok. Vamos aqui em ajustar. E vamos salvar. Vamos fazer agora o canal. Na peça base. Vamos olhar o PDF. Nós vamos desenhar este perfil. 7 por 9. 16, 32. Vamos voltar para o NX. Vou clicar em rascunho. Vou selecionar esta face. Vou clicar ok. Ele ajusta para a gente. Vamos vir aqui e dar um ajustar para ficar melhor. Vou apertar shift e segurar. Rolete do meio do mouse. Rolar um pouco para cima. Vou pegar perfil Z. E vou fazer o desenho. Vou começar aqui. Vou fazer uma linha um pouco inclinada de propósito. Para depois arrumar. Vou vir para cá. Para a direita. Está zero. Está horizontal. Vou clicar. Vou vir um pouco aqui para cima. Vim para a direita. Está zero. Para baixo. Alinhando com outra linha. Para a direita novamente. Outro clique. Está zero. Aqui embaixo. E vou clicar aqui onde iniciou o desenho. No ponto inicial. E dois cliques. Para fechar o comando. A linha está inclinada. Para me arrumar. Colocar ela vertical. Simplesmente vou em cima da linha. Dou um clique. E vai aparecer a opção que eu quero fazer. Então no momento aqui é vertical. Pronto. A linha ficou vertical. Eu posso fazer isso em qualquer linha. Só dar um clique. Ele vai me dar opções. Para fazer alguma coisa na linha. Naquele segmento. Vamos continuar aqui. Eu vou pegar dimensão. Ele já pegou lá em cima. Que estava selecionado. Eu vou clicar aqui. E aqui vai ser 16. E enter. Eu vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta outra linha. Vou trazer para o lado. Dar um clique. Aqui vai ser 7. Vamos ver no PDF. 7. Vamos voltar. Dois cliques aqui para retomar. 7. Enter. Vou clicar aqui neste ponto. Vou clicar neste outro ponto. Vou sair para baixo. Dar um clique. Aqui é 32. Vou dar enter. Agora eu preciso alinhar. Fazer simétrico. Deixar simétrico o objeto. Então vou fechar aqui cota. Vou clicar neste ponto. E clicar neste ponto. E vou tornar vertical. Os dois pontos. Ficou alinhado. Vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto de origem. E vou colocar vertical. Pronto. Está alinhado no meio. Eu vou clicar. Neste ponto. E vou clicar aqui neste ponto. Pronto. Colocar aqui coincidente. Dar um clique. Ok. Então ele ficou restringido aqui. Mudou a cor até do objeto. Vamos encerrar o rascunho. Vou mudar aqui para trimétrico. Dar um clique aqui. Vou dar um clique no rascunho. Selecionar. Vou extrusar. Dar um clique. Vou inverter o sentido. Vou vir aqui em boleano. Vou colocar subtrair. O valor iniciar. Através de todos. Vamos inverter novamente o sentido. E dar aplicar. Então ele retira já. O material já fez o rasgo. Vamos salvar. Vamos fazer os furos. Na parte inferior da peça. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse. Arrastar. E ajustar aqui para a gente. Vou apertar shift. Segurar. Puxar um pouquinho. Eu vou fazer furo. Vou pegar furo. Dar um clique. Precisa ter um pouco de cuidado aqui agora. Para dar o clique. Porque o primeiro clique que eu der. Já estou especificando um ponto. Então vou clicar aqui. Ele vai girar a peça. Eu vou ajustar. Então ele já colocou um ponto. No que eu cliquei na face. Ele já colocou o ponto. Eu vou dar outro clique aqui. Vai ser outro furo. Outro clique aqui. E outro clique aqui. E vou fechar aqui. Especificar o ponto. Eu vou dimensionar. Vamos vir aqui desse lado. Vou clicar nesta face. E no ponto. E sair para cá. Aqui vai ser 10. Entre. Vou clicar neste ponto. Vou clicar no outro ponto. Ponto existente. Vou sair para cá. Aqui vai ser 44. Dar enter. Vou clicar neste ponto. Vou clicar no outro ponto. Vou sair para o lado. Dar um clique. Aqui é 72. Vou dar enter. Vou afastar um pouco o desenho. Vou clicar neste ponto. Vou clicar nesta face. Vou sair para o lado. Aqui é 36. Enter. Agora eu vou alinhar os outros pontos com restrição. Vou fechar aqui. Eu vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto. E vou colocar aqui horizontal. Eu vou clicar neste ponto. E vou clicar neste ponto. Ele pegou a cota. Vamos dar ESC. E sair. Vamos de novo. Aparece a setinha. Ele está pegando o ponto. Eu vou clicar. Vou pegar outro ponto. Vou dar outro clique. Vou colocar no ponto aqui. E vamos colocar horizontal. Eu vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto. E vou colocar vertical. Vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto. E vou colocar vertical. Está restringido. Eu vou apertar o botão direito do mouse. E vou concluir o rascunho. Vou dar um clique. Ele vai voltar para a janela de furo. Então o furo é rosqueado. Normal na face. Já está. O tamanho. Vamos selecionar aqui. Rolar aqui. É M6. Profundidade da rosca é 10. E a profundidade do furo é 12. Vamos rolar aqui um pouco. Ele vai ter um chanfro no início. Está habilitado. E vai subtrair. Está selecionado aqui. Vamos aplicar. Ele já fez o furo. Vamos cancelar aqui. Vamos voltar aqui para o trimétrico. Vamos salvar a nossa peça. E está feito a base da morsa. Espero que tenham gostado deste tutorial. Não se esqueçam de dar o joinha. Dar um like. Compartilhar. E pegar os desenhos PDF no meu canal. Estão todos lá para fazer este tutorial. Um abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Até remarcar. Tchau, tchau. Obrigado.